Concordo 100%, gente. Já estamos em 2021. Já passou da hora de vocês formarem um novo esquadrão suicida. É pra isso que te chamamos, mamacita. Queremos esse seu olhar. E essa sua língua, que é... Bom, pra esse novo esquadrão, a Arlequina não pode faltar. É, eu sei, ela é meio imprevisível. Mas vocês têm que admitir, a garota tem carisma. Todo mundo ama ela. E um monte de gente investiu muito nesse cosplay aqui. Mas quem a gente vai poder chamar pra ir com ela nessa nova missão? Temos o Polkadot Man. Mais conhecido como... Bolinha. Sim, ele solta bolinhas mortais. Aí pensei em levar o pacificador, que é um atirador de elite. Tubarão Rei. A gente só precisa se certificar de que ele tá bem alimentado. E a caça-rato os dois. Uma fofa. Provavelmente vegana. Ah! Tem o sanguinário também. Líder nato. Ele sabe chegar. Tem potência. Não tem medo de nada. Mas Carol, a gente queria que você trouxesse um toque mais local pro time. Alguém que represente o Brasil. Aqui tem bastante vilã de novela, né? Nazaré, Carminha... Não, acho que não é por aí, não. Tem que ser algo mais lúdico, you know? Olha, tem um nome aqui que eu não sei se vocês vão gostar. Eu queria pôr no filme. E ela já vem vacinada. O Esquadrão Suicida, do cinema pra sua casa. Assista agora na HBO Max. E qualquer coisa, me bota no esquadrão. E segundo para conhecimentos sal половá-la. O Evermão? Tchau, tchau. Earmão, focata! Ava sinta, trapende onze segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A neitherca, tchau, tchau. Obrigado.